A operação realizou buscas, apreensões e ouviu vítimas nas cidades de Goiânia, Itumbiara, Mineiros e Rio Verde. Foram apreendidos contratos, documentos e computadores que podem ajudar nas investigações contra o casal. Nós temos vários contratos em que as pessoas pagaram integralmente os valores, pessoas que juntaram dinheiro ao longo do tempo, o sonho de uma casa própria, uma casa nova, e ficaram sem o produto. O produto não foi entregue. Nós também detectamos, durante a investigação, fraudes, no sentido de utilizarem os dados dessas vítimas, sem o consentimento e o conhecimento dessas vítimas, para que gestores dessas empresas fizessem contratos de financiamentos bancários em nome dessas vítimas. Então, além de não receber o produto, algumas vítimas, cujas declarações já foram formalizadas no nosso inquérito policial, declararam que receberam cobranças também de financiamento que elas sequer sabiam que tinham feito. A loja vende móveis de luxo e, de acordo com a polícia, mesmo com o pagamento, não entregava os produtos ou não dava assistência aos clientes. Esta moradora de Jatai é uma das vítimas dos empresários. Onde prometeram mundos e fundos, paguei tudo certinho, os meus armários. Graças a Deus, eu recebi os meus armários. Porém, alguns vieram errado, eles ficaram de trocar, nunca trocaram. Mas o problema é que eu já estava cansada deles virem fazer checklist e não mudar nada, não me dar um respaldo, não me dar um retorno e ficar por isso mesmo. A polícia civil já recebeu 20 denúncias oficiais, mas acredita que o número de vítimas pode chegar a 50. O prejuízo causado para essas pessoas ultrapassa 1 milhão e 200 mil reais. Tudo isso feito dentro e fora do estado de Goiás. Nós estamos falando aí de estelionato, de falsificação documental também, fora outros crimes que serão investigados agora com o decorrer das investigações. Não é fácil. Você tem um sonho da casa própria, dos armários planejados, e você vê seu dinheiro indo por ralo. Então, não é fácil. Mas graças a Deus, duas pessoas a menos aplicando golpe nas pessoas desse mundo.